No Tag de Volta, em Curizada, vamos ver agora o que o Douglas falou sobre o dia do Mundial de Clubes, quando ele estava no Grêmio. E ele estava lesionado, obviamente, mas ele foi convidado a ir junto com a delegação do Grêmio e trocou aí o Mundial do Grêmio para ir pescar em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada no que ele falou lá no Podpá. Uma parada que é legal também falar, que você disputou a Libertadores pelo Grêmio, você é campeão da Libertadores pelo Grêmio. Ah, estava escrito, estava machucado, mas... Mas é campeão. Foda-se, é. Tá louco. Tem quantas medalhas? Tem duas. Então pronto. E aí vocês vão para a final contra o Real Madrid? Ah, isso aí eu não fui para o Mundial, não fui. Não foi? Não, eu fui pescar. Ele não jogou a Libertadores, mas foi campeão pelo campeonato, ele estava no time. Por quê? Pera aí. Porque assim, ó, vou explicar a história. Não, aí é foda, hein? Aí é foda. Mas você assistiu? Não, eu assisti, assisti. Assistiu? Assisti, assisti, juro. Assisti. Pô, aí fecharam ali o pacote, o caralho, vai os jogadores e tal, eu tinha feito o ligamento cruzado. Ah, não sei o que, os caras, vamos, vamos, vamos. Não, não dá, os caras fecharam aqui, quem está machucado não vai viajar. Aí Jeromel, os caras, pô, vamos falar com o presidente, pô. Os caras viajaram numa quarta-feira, vamos falar com o presidente. Pra você ir. É, quem está machucado e tal, vai num sábado, vai num domingo e tal. Aí eu, não, beleza, pode falar. Já tinha armado com os caras de pescar, pô, os caras saíram na quarta, eu saí na quinta pra pescar. Me dei férias e fui embora. Fui lá pra, perto do Uruguai, lá na Argentina. E saí lá, porra, meio do brejo, cara. Assim, um bagulho foda, mano. Fenômeno, eu gosto dessa porra pra caralho, passar perrengue, esses negócios. Você gosta? Mato. É, mato. Aí, porra, antes de chegar na... E o Jeromel, tipo assim, caralho, o Jeromel Ronaldo. Aí os caras me mandando mensagem, pô, vai tomar no cu, caralho. Fizemos toda a mão pra você vir. E por que você não veio? Eu falei, tô pescando. Aí cheguei na cidade lá, né, cara. Porra, antes de entrar pro meio do mato, assim, eu falei, ó, vou abastecer a caminhonete, porque vai que precisa e tal. Aí, entrei assim, fui pagar. Aí o cara ficou me olhando. Pô, eu conheço o menino. Aí ele falou, pô, tu parece o Douglas. Eu falei, é, todo mundo fala, pô, não sei o que. Daqui a pouco veio o frentista. Aí entram os dois, assim, do outro lado do balcão. E os caras começaram a conversar, pô. Caralho, igualzinho o Douglas, cara, olha aí, ó. Não, mas não é ele. Ele não carinha aqui. É, o que, pô? Tá lá na final. O cara tá lá na final, pô. O cara tá em Abu Dhabi, pô. Os caras em Abu Dhabi, ele vai fazer o que em Dom Pedrito, não sei o que. Aí os caras, pô, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pum, joguei a CNH em cima do... Daí os caras, caralho, até o nome é igual, viado. Daí eu falei, vai se fuder, caralho, sou eu mesmo. Os caras, não, não é, pô. Os caras achavam que você tava lá. É. Aí eu fui pro meio do mato, voltei, quatro dias depois. Aí parei de novo ali, o cara, pô, eu vou tirar foto, pô. Pô, é tu mesmo, cara. Eu falei, não, agora eu não vou tirar. Você não acreditou, pô? Agora eu sou, você é mesmo. Foda, velho, os caras. Ah, porra, até a barba é igual, o cabelo é igual, a voz é igual. Aí eu olhei, caralho, o nome é igual, velho, não é possível. Será que não sou eu? Então imagina, gurizada, tá numa final do Mundial. Na verdade, eu não tava ainda na final, né? Mas tava no Mundial, foi pra final, poderia ter ido pra final jogar lá com... Jogar não, né? Mas assistiu o jogo junto com a delegação do Grêmio, tudo junto ali, contra o Real Madrid. E o cara simplesmente abandonou o Grêmio pra ir pescar, né, gurizada? Isso aí é uma coisa que eu não sabia. Se vocês já tinham ouvido essa história antes dele contar no Podpá, comenta aqui embaixo. Quero saber se alguém tinha visto já ele contar essa história em algum lugar. Pra mim, é uma história exclusiva, porque eu não tinha a menor ideia que ele tinha deixado de ir lá pra Abu Dhabi. Eu falei, acho que Dubai antes. Pra Abu Dhabi, pra ficar ali no... aqui no sul, pescando. Gurizada, deixa o like, comenta aí embaixo. Quero saber de vocês, se vocês conheciam essa história do Douglas. E se vocês, no lugar do Douglas, teriam feito a mesma coisa. E te inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. Valeu, falou, fui! E aí